Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Gente, são 8 e 8 da manhã e eu vou aproveitar que minha sogra saiu pra resolver as coisas dela, que ela vai fazer uma viagem esse fim de semana. Ela vai ficar aqui em casa até sábado. E aí ela saiu pra resolver as coisas. Eu não pude ir com ela realmente porque eu tô esperando chegar aqui uns vestidos lá pra loja. Eu acho que já até comentei com vocês. E olha só, são 8 e 9 agora e eu vou aproveitar que ela saiu pra poder organizar a casa. Tipo, a casa já tá bem organizada. Vocês viram que ontem eu arrumei, fiz a tortinha pra resolver a sogrinha. Ela chegou, era por volta de 8 horas da noite ou mais. Demorou muito tempo a viagem, gente, mas é porque essa estrada daqui lá pro Vale do Aço, já falei com vocês, essa estrada é péssima, né? Já a BR-381 é muito perigosa e fica lotada. E aí demorou muito a viagem. Enfim, aí eu vou aproveitar agora. Já dei uma olhada no site lá da Flylady. Qual é a missão do dia? Eu não tive como, né, traduzir as missões. E vai ficar ainda mais difícil. Eu não sei se eu comentei com vocês que teve, domingo, teve abertura do trabalho de Libras. Que vai começar domingo lá na igreja. Todo domingo de 15, de... como é que é? De 16 às 17 horas, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Só que domingo também tem ensaio, tem escola dominical, tem um monte de coisa no domingo. Então, meu domingo tá ficando muito corrido. E a Flylady, o site original da Flylady só libera... É... só libera a missão no dia... só libera a missão no domingo, entendeu? Gente, falta 15 segundos pra dar 2 minutos que eu tô falando. Então, eu espero que vocês já tenham pegado todas as coisas pra vocês darem e fazer a missão, fazer lista detalhada. Porque o vídeo vocês já sabem que tem duração de 15 minutos proposital, ó. Vai acabar em 2... 1... acabou. 2 minutos. Então, bora começar a fazer as coisas. Bora, enquanto eu tô falando aqui, ó. Já vai fazendo as suas coisas que daqui a pouco eu vou começar a fazer as minhas. Então, aproveita esse vídeo pra fazer as missões. Pega uma parte de vai destralhar, pega uma gaveta, pega a geladeira. Hoje é quarta-feira. Então, você vai ver esse vídeo só na quinta-feira. Mas, é... se você não fez o destralho da geladeira, abra a geladeira enquanto eu tô falando aqui. E vai destralhando, vai limpando, passa um paninho de álcool com vinagre. Então, 15 minutinhos dá pra fazer muita coisa, eu tenho certeza. Vocês já sabem, eu falo isso sempre, que 15 minutos é a coisa mais milagrosa. Que a gente... às vezes a gente acha que não dá pra fazer nada, mas dá pra fazer muita coisa em 15 minutos, tá bom? Então, enquanto eu tô falando, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, vai fazer alguma coisa. Vai destralhar, vai lavar as vasilhas. Deixa eu falando e vai fazendo alguma coisa, tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender. E, quando você chegar no final desse vídeo, compartilha pra eu saber que você conseguiu, que você fez, tá bom? Aí, continuando o assunto, o domingo vai ficar muito corrido. Lá no site original da Flylady, já olhei qual que é a missão. A gente tá destralhando a sala de jantar ou copa, né? Aqui no Brasil a gente fala muito copa. Então, a nossa copa é... que a gente tá destralhando. Então, tem que fazer a lista detalhada e missão do dia. A missão é tirar 15 minutos, que é o tempo desse vídeo, pra você poder destralhar a minha copa, né? Só que, olha só, gente. Eu não tenho muita coisa pra destralhar, não tenho muita coisa pra limpar. Então, eu tenho que trabalhar na minha lista detalhada. Pra glória de Deus, né? Porque, às vezes, vocês veem essa mesa como que tá e ela tá que é puro... É... pura coisa aqui em cima, né, gente? Tem vezes que é desse jeito. Tem vezes que essa mesa tá que é um Deus nos acuda de tanta coisa aqui em cima. Mas a gente acabou de tomar o café da manhã, frutinhas que eu comi. Depois eu fui lá e estraguei as frutinhas e comi biscoita. Enfim, já tomamos o café. Então, tá tudo organizado. Já arrumei a minha cama, levantei cedo, né? E deixei a cama respirar um pouquinho. Igual o Dr. Bactéria falou que é pra fazer... Tá arrumadinha, check. Ah, também já estou vestida dos pés e a cabeça. É certo que eu não passei nenhum trem na cara, né? Pra também passar um trem na cara, não deve dar muito certo, né? Vou passar um batonzinho e vou passar, na verdade, ó... O meu lábios de seda da Mary Kay, que eu adoro. Eu vou passar isso aqui, é um bálsamo. E ele é muito bom. Gente, já falei. Já falei desse kitzinho Mara da Mary Kay pra vocês. A primeira vez que eu usei, eu já fui revendedora da Mary Kay, né? A primeira vez que eu usei foi quando eu vendia e eu fiquei, tipo, apaixonada. Isso daqui é de fazer esfoliação nos lábios. Aí depois você vem e passa o bálsamo. Tipo, seus lábios ficam maravilhosos. Só que a pessoa aqui não tem o hábito, né, gente? Na verdade, eu tinha. Eu preciso voltar com esse hábito de me cuidar mais, de ter mais cuidado comigo. Vocês lembram? Eu fazia o mimo da semana toda semana. Esfoliava o meu rosto. Ontem eu fui ver, eu tô cheia de cravo no rosto. Olha o quê? Gente, a minha pele tá uma vergonha. Olha. Mas vocês sabem que tudo que a gente come reflete no nosso corpo, na nossa pele, né? No nosso corpo não tem como, né, gente? Porque, ó, as barrigas tá tudo aqui. Mas na nossa pele é incrível como que reflete o que a gente come. Se eu comer coisas gordurosas, acabou. Coisa gordurosa. Se eu comer qualquer tipo de fritura, chocolate demais, minha pele fica horrível. Então, mas assim, é tão difícil, né, gente? Viver de fruta, viver de coisas leves. É difícil, mas não é impossível, né, meu povo? Falar nisso, tô vendo aqui, ó. As minhas cachorrinhas comem todos, tomam o café da manhã delas todo dia dentro de casa. Eu tenho que ir lá abrir pra elas. Então é isso. Bora parar de falar, porque eu tô falando muito. Daqui a pouco minha sogra chega e não vai dar pra eu fazer mais nada. Deixa eu pensar. O que que eu tinha que fazer? Ah, é. Aí lista detalhada, eu tenho que olhar o que que eu tenho que fazer na lista detalhada. É isso que eu tenho que fazer. Porque eu já não lembro mais, né, gente? Detalhe, gente. Parece que só porque eu tô com visita em casa, meus cachorros mijaram a varanda toda. Tá um fedor. E olha que eu lavei ontem. Lavei ontem a varanda. E vou ter que lavar de novo, porque elas mijaram bem na entrada ali. Parece que é só porque tem visita, né? Tipo, elas tão marcando o território delas. Olha só, tô aqui com a minha lista detalhada da zona 1, porque hoje nós estamos na zona 1, né? E aí, hoje, quarta-feira, é dia de limpar a geladeira e o chão da copa. Então, hoje é dia de eu continuar aquele esfrega-esfrega que eu falei com vocês que eu ia fazer, né? Que toda vez eu ia dar uma esfregadinha. Ai, não tô animada, não. Mas vamos ver se eu consigo fazer. E ontem era pra ter limpado o cantinho do café e a porta de entrada. Vou ver se eu dou uma limpeza, pelo menos, assim, por fora do cantinho do café. Passo um poliflor. E é isso. Então, vamos começar. Eu vou começar dando a varreda na casa e fazendo a limpeza rápida no banheiro. E depois eu pulo pra fazer a missão do dia, né? Então, vamos lá, ó. São 8h18, até umas 8h20, 8h30 eu começo. Porque eu tenho que separar as coisas ainda, né? Pra eu começar a limpar. Ó, 8h18. Vamos lá. Ó, 8h18. Olha só, são 9h15. Eu acabei de fazer a missão do dia e liça detalhada, que era limpar a geladeira. A missão do dia era tirar 15 minutos pra destralhar, mas eu aproveitei e usei 30 minutos pra limpar a geladeira. Não foi 30 minutos em tudo mesmo, porque eu não limpei o congelador, porque meu congelador já tá bem limpinho da última vez que eu limpei, sabe? Mas tudo bem. Aí eu limpei tudo, ó, com misturinha de álcool e vinagre. E isso tudo que tá aqui em cima é que tava dentro da geladeira, que eu tenho que preparar. Por exemplo, aqui eu tenho que guardar, eu tenho que congelar ou tenho que fazer o muffin de frango, que eu falei que eu ia fazer. Eu não sei se vai dar pra eu fazer hoje. Mas eu vou... vou pensar, vou decidir depois. Aqui eu tenho que picar e congelar e ali eu também tenho que congelar. E aqui tudo eu tenho que higienizar. Ai, Jesus, isso aqui eu tenho que jogar fora, porque eu tirei o kefir e não tomei. Aí eu tenho que jogar fora, já tem uma semana já. E aqui tudo eu tenho que higienizar, ali tem comida estragada. E é isso. Aí eu também tirei umas roupas do varal, já coloquei aqui em cima pra eu dobrar. E aí eu vou pra cozinha agora, isso aqui tudo faz parte do dia antiprocratinação, né, gente? Então, bora aproveitar a quarta-feira, minha visita não tá em casa. E aqui na cozinha, ó, só tem isso daqui da torta que eu fiz ontem. A gente chegou ontem, lanchou, e aí eu não ia ficar lavando vasilha, né? Então tá aqui pra lavar. Ah, inclusive eu vou pôr minha plantinha lá fora, antes que eu me esqueça. Minha avenca tá ficando cada vez mais linda. E aí é que eu tenho que limpar, tá vendo? Eu esqueci, lavei ontem, esqueci de pôr o jornal delas. Aí elas vão fazendo essa sujeira, ó. Olha lá. Pois é, gente. Quer ter cachorro, tem que ter paciência, tá? Porque tem que cuidar. E aqui meu abacateiro lindo. Tá crescendo cada dia mais. Que cresça e que dê bons frutos. E aqui minha avenca. Isso aqui, gente, morreu. Morreu o meu orégano, morreu a minha hortelã. E aquela lá é minha salsinha. A minha salsinha tá viva ainda. Olha que bonitinha, linda. Agora eu não lembro se essa salsinha, acho que foi muda que meu avô me deu. Eu não tô lembrada. E aqui também o meu alicrim. Deixei meu alicrim morrer, gente. Tô chateada. Eu acho que ele morreu todo. Porque quando a muda não morreu, você quebra ela assim, ó. Nem tá querendo quebrar. Ó. Você quebra. E se tiver verdinho por dentro, ela ainda tá viva. Isso que a minha mãe me falou. Mas a minha já tá marrom. Olha. A minha já tá acabadinha. Então, eu acho que ela morreu mesmo. Mas eu tô deixando aqui. Tô regando pra ver se ela revive. Né? Porque às vezes fica uma raizinha, uma coisinha assim que a gente não viu ainda. E aí cresce de novo. Mas vamos ver. Agora aqui, ó. Minha hortelã também morreu. Tá seca de tudo, ó. Ou não. Deixa eu ver. Tá seca. Hortelã. O meu orégano também. Esses negócios que a gente compra, assim. Com essas mudinhas aqui. Eu comprei no supermercado. Eu acho que a estreitura é pura balela. Estreitura não presta pra nada. E aí eu tinha aqui também o... Esse daqui. Eu vou ver se eu consigo resgatar ele. Mas olha só. Ele tá com verdinho ainda. Esse aqui é o bálsamo. É bom pra quem tem dor de estômago e tudo. Tá vendo? Eu tenho que tirar ele daqui. Porque como eu vou mudar desse apartamento. Eu já tenho que ir tirando minhas coisas. E aqui. A minha suculenta também. Essa suculenta aqui. Eu não sei nem como é que eu vou arrumar. Eu tô querendo comprar uma bacia larga. Que aí eu vou plantar ela na bacia. Vai ficar tão linda. Não vai? Olha só. Antigamente, gente. Ela era só uma florzinha dessa aqui. Uma só. E aí ela foi se multiplicando. Olha que linda que tá. Mas eu tô querendo comprar uma bacia tipo assim. Uma bacia mais bonitinha. Tá vendo? Gente, acreditem. Essa bacia custou cinco reais. Mas foi minha mãe que comprou lá na cidade dela. Então, assim. Eu tenho que ir arrumar um lugar pra comprar baratinho assim também. E mais bonita. Porque aí eu posso deixar em cima da mesa, por exemplo. E deixar em algum outro lugar assim. Tipo de enfeite, né? E... É isso. Aí aqui, ó. Eu não posso deixar um paninho cair no chão. Que a bem-dia também faz xixi em cima. Tem que pegar assim na beiradinha, né? Jogar fora. Porque... E aí eu vou ter que lavar aqui, ó. Fechixi aqui. Fechixi ali. E fechixi no e tudo o resto. O que aconteceu com vocês hoje, hein? O que aconteceu com vocês? Por que vocês arrumaram essa mijação danada? A segunda parte da minha lista detalhada era lavar o chão. Lembra? Lavar o chão lá pra eu esfregar direitinho. Mas como eu tô com um pouco de pressa. Porque eu não sei que horas que a minha sogra vai voltar. Então, eu não vou fazer essa missão. Essa segunda parte da lista detalhada. Mas eu já tô bem feliz que eu consegui. Já consegui organizar a casa toda e limpar a geladeira. Acho que eu vou pôr uma roupa pra lavar também. Essa semana é semana de lavar roupa, né? Vocês sabem que eu lavo de 15 em 15 dias. Então, essa semana é semana de lavar. Não, e eu, né, gente? Eu tô comprando daquele amaciante... Aquele amaciante concentrado, sabe? Aí eu compro e diluo ele em um vidro de... Um vidro de vinagre. Mas... E completo com água. O restante. Aí o meu marido abriu o vidro e tá assim. Você não pôs vinagre no meio desse trem, não, né? Aí eu... Não. Serinha. Só que eu pôs sim, né, gente? Mas se eu falasse que eu tinha colocado o vinagre no meio do negócio... Ele ia falar até uma boca na boca. Você tá estragando tudo. Tem cor e vinagre em tudo. E homem não sabe de nada, né, gente? A gente sabe que eles não sabem de nada. Então, a gente dá uma enganadinha neles de vez em quando. Pro bem deles, né, gente? E pro nosso bem também. Porque faz toda a diferença, né? O vinagre a gente sabe que é um amaciante natural. Então, assim, não fica com cheiro de vinagre as roupas, tá? Eles têm aqui que tá com cheiro esquisito. Eu acho que tem a pôs vinagre aqui. Não pus, temoso. Você não sabe de nada. Falei com ele... Só que eu pus, sim. Mas eu falei com ele que eu não pus, né, gente? Porque senão você sabe. Homem é uma sarna, né? Homem é uma sarna. Só que a gente não vive sem, né? Não dá. Dá, vive, né, gente? Mas não vive 100% feliz. Ai, gente. Parei 5 segundos aqui pra poder ver um videozinho. Ó, até chorei. Ai, apareceu um vídeo da American Idol tão fofo de uma menininha que foi cantar. Eu até chorei, gente. Ai, que raiva, gente. Perdi o mal tempão. Agora já são 9h49. Pensa só. Ai, ai. Vou lavar a varanda agora. E depois a gente vai partir aqui, ó. Pra arrumar isso aqui. Meu cachorro tá chorando sem parar. Eu não sei por quê. O que é que você tá querendo, criatura? Ah, descobri. Aqui, ó. Olha o que é que tá aqui. É isso que ela quer. É isso que você tá chorando sem parar. É por isso? Olha, gente. Como que pode, né? Ai, ai. Mas agora chega, né, gente? Vamos voltar pra rotina, pra faxina. Vamos lá. Cadê meu tripé? Achei. Vamos começar. Porque, ai, meu povo. Não tem como fugir. Tem que fazer. Então, bora lá. 15 minutos, mulherada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, a rotina do dia... Ah, mentira, eu já ia falar que a rotina acabou. Olhei pro chão e vi que eu ainda não lavei. Vou fazer assim, vou lavar aqui rapidinho, porque agora, assim que eu terminar ali, já vou começar a fazer a parte do dia antiprocratinação, o foco do dia, né? E aí eu tenho que higienizar, guardar, picar, fazer muitas coisas. E eu já vou colocar aqui na bancada. E, inclusive, eu vou pegar um banco alto, meu banco aquele que eu comprei, lembram? Vou pôr o banco ali, minha filha, porque é tanta coisa que eu tenho que higienizar... Ops, tá caindo. É tanta coisa que eu tenho que higienizar e picar e guardar que eu tenho certeza que eu vou ficar muito tempo de pé. Vou preparar alguma coisa pra eu ver, algum vídeo, vou sentar ali e vou colocar as mãozinhas pra trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer, meu corpo. Vou fazer isso aqui naquela vasilhinha que eu comprei da Tupperware e vou mostrar pra vocês como que é que eu vou fazer. Ai, vou lá, meu braço até doendo. Eu parei aquela hora pra ver aquele vídeo, mas na verdade não foi pra ver o vídeo. Eu parei, foi pra olhar o preço da GoPro, sabe? A GoPro é aquela camerazinha pequenininha assim, ó, que dá até pra filmar debaixo da água e tudo. Porque eu tô doida querendo uma, né? Porque eu tô com o plano de gravar vídeo com a GoPro, porque ela é super leve, mas fácil pra gravar, a qualidade é muito boa. E aí eu posso pôr ela aqui assim na cabeça, ó, e ir fazendo as minhas coisas e vocês vão estar vendo o vídeo como se estivesse aqui junto comigo. Na minha cabeça vai funcionar assim, né, gente? Pode ser que não tenha nada a ver com isso. Mas a vendida da GoPro custa quase 2 mil reais. Aí eu fiquei, compro uma GoPro, na verdade não vou comprar nada porque eu não tenho dinheiro, mas eu fui olhar assim mesmo, eu sou dessas, gente. Eu fico olhando coisas sem poder comprar. Pois é, não podia, né? Mas tô vendo assim mesmo. Aí eu pensei, compro uma GoPro ou compro uma máquina de lavar louça? Porque a máquina de lavar louça é 2.500 reais, né, gente? Tudo bem que de 2.000 pra 2.500 é muito dinheiro, é 500 reais, é muito dinheiro. Tudo bem que é muito dinheiro de todo jeito e eu não tenho um centavo. E aí tô sonhando com a GoPro. Tudo bem, se alguém quiser, alguém vê esse vídeo e fala Nossa, vou abençoar a reala que esse é a GoPro. Não, pode... Agora eu tô em dúvida. Uma GoPro ou a máquina de lavar louça? Ai, difícil, viu? Ai, meu povo, olha eu fazendo a arte, ó. Carregando o trem com a mão, a câmera com a outra. Ai, Jesus, tá quase caindo. Esse trem abri aqui, misericórdia, já era. Cai tudo. Ui, peso. Quase que quebrei meus dedinhos, isso sim. Ai, tô colocando as coisas ali na bancada. Vamos à obra. Gente, vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Acabei de passar o mope rapidão na casa toda. Olha só. Olha a poeira que saiu. Inclusive, eu tava andando e isso que eu já lavei o mope uma vez. Tô até cansada. Mas eu passei super rápido mesmo, assim, bem rapidão. E só onde os pés alcançam. Eu tava andando e sentindo a poeira, sabe? E olha que eu já tinha varrido a casa toda. Tinha saído muita poeira. Eu não sei que poeirada é essa que dá nessa casa da poeira. Quer dizer, eu sei, né? Já falei isso. Toda vez eu falo isso. Eu não sei que poeira é essa. Mentira, sei sim. É porque minha casa ficou diferente pra uma rua super movimentada. Então, olha aqui. Dá muita poeira. Fala sério. E tem pelo de cachorro também. Porque as minhas cachorras tão trocando pelo. Então, vou lavar o mope. E vou pegar água pra lavar a varanda. Mas você tem que admitir, eu já faço. Vamos só citar isso. Para você e eu, Uptown. Dança tudo ao redor. Até a disco ballar. Mas eu tenho que ser eu. E todos podem ver. E a dor é misplazada. E eu vou te dizer. Não me engança porque eu tenho atenção. Don't turn me into what I'm not I have to be between Gente, terminei de fazer aqui. Quer dizer, aqui ainda... Deixa eu parar ali, ó. Eu tô fazendo um curso na Educar. Depois eu vou comentar sobre ele pra vocês. Que eu tô gostando muito. E... Olha só. Eu congelei. Eu já pesei a mandioca. Piquei tudo. Pesei. Aí, o que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando em tampas assim, ó. Olha, que aí eu sei. Aqui tem 400 gramas, 400 gramas, 200 e 200. Porque aí quando eu vou tirar pra fazer uma porção, alguma coisa. Eu sei a quantidade. Então, eu congelo primeiro. Igual eu fiz com a linguiça que eu mostrei pra vocês ontem. A linguiça, a banana. Quando é coisinha assim, ó. Que é pequenininha, separadinho. Pra congelar. Eu congelo assim, separado. Bem soltinho. Depois eu coloco na sacolinha. Porque se eu colocar desse jeito aqui, com ela crua, dentro da sacolinha de uma vez. Ela vai grudar toda. Vai virar aquela pedra, né? E aí, eu pesei direitinho. Também pesei e deixei as porções individuais aqui, ó. Pera aí, que eu vou virar a câmera pra mostrar. Ó. Tá vendo ali? Ali tem 80 gramas. 80 gramas de mandioca e 100 gramas aqui de carne moída que eu guardei. E a carne moída, o frango, ó. Já piquei também. Coloquei na vasilhinha. E também piquei o melão. E agora, eu vou fazer o coco. Ah, higienizei também aqui. Essas verduras aqui, legumes, já estão higienizados. Aí, como que eu sei? Já avisei pro meu marido quando tá higienizado ou não. Quando tá em sacola, assim, ó. Do próprio supermercado, é porque não tá higienizado. Se tiver higienizado, eu vou guardar. Ele vai encontrar nessa sacolinha transparente aqui, sem nada escrito. Que é a sacolinha que eu compro, né? Pra guardar. E aí, tô higienizando o... Tô higienizando o brócolis pra eu fazer. Que eu vou mostrar pra vocês também. E agora, eu vou guardar isso daqui. E depois, quando eu for guardar na sacolinha, eu mostro pra vocês. Mas aí, vai ser só amanhã, provavelmente. Gente, olha só o estado do congelador da pessoa. Olha isso. Deixa eu ligar o flash aqui. Olha, tá lotado. Graças a Deus, né, gente? Pra glória de Deus. Aí, eu coloquei aqui... Eu consegui empurrar aqui os pacotes de coxinha. Coxinha da asa, sabe? E ainda tem muffin congelado lá, olha. Lá no fundo. Isso aqui é a sopa. Por isso que tá lotado, assim. Porque é a sopa que eu fiz. Ó, isso tudo aqui é a sopa. Olha ali. Tem seis potinhos desses de sopa. Lá atrás é cheio de carne. E aí, aqui é a mandioca. Aqui é carne também. Feijão. Ali atrás tem a linguiça. E aqui também tá cheio de coisa, ó. Até pão, gente, que eu congelei. Isso aqui eu nem lembro o que é. A salsicha, banana. Glória a Deus, né? Tá lotado. Eu sempre falo que o meu maior sonho é ter um freezer, né? Mentira. Meu maior sonho, eu acho que é ter uma máquina de lavar louça. Então, já tem uma listinha de coisas pra eu comprar. Máquina de lavar louça, um freezer, uma casa. Uma casa. Uma GoPro. Nossa, meu Deus. Ô, consumismo danada, hein, gente? E quando a gente morrer, eu falei com vocês que eu queria comentar sobre o curso que eu tô fazendo de educar. A menina, gente, o curso chama gestão de tempo para... Esqueci. Alguma coisa criativa. Para pessoas criativas. Eu achei incrível uma coisa que ela falou. Ela falou, assim, que muitas vezes a gente fala assim, Ah, eu não tive tempo, né? As pessoas que têm filhos. Eu não tive tempo de ficar com o meu filho. Hoje não deu tempo e tal. Não deu tempo de eu fazer isso, não deu tempo de eu fazer aquilo. Ela falou assim, troca a palavra tempo por prioridade. Porque quando você não tem tempo de fazer uma coisa, é porque aquilo não era a sua prioridade. Gente, e faz todo sentido. Ela falou assim, que quando você começa a trocar essa palavra de tempo por prioridade, Aí você começa a pensar o que realmente você tem feito com o seu tempo. Por exemplo, ela falou assim, Nossa, então eu não deu tempo de ficar com o meu filho porque o meu filho não era a minha prioridade. Tipo assim, né? E aí você começa a reavaliar tudo aquilo que você tem feito, sabe? Eu achei muito válido ela ter falado isso. Eu até falei que ia indicar esse curso para vocês. Ela tá falando muita coisa bacana. Muita coisa sobre essa gestão do tempo, as nossas prioridades, sobre realmente nos conhecer, saber aquilo que nos faz feliz. Eu achei muito bacana, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, façam esse curso. A Educar tem muitos cursos bacanas, tá? Eu tô pagando 25 ou 29 reais por mês que eu pago. E eu adoro, né? Eu faço o curso de costura na Educar. E aí eu resolvi colocar esse para passar enquanto eu tava aqui fazendo as coisas e achei muito bacana ela ter falado isso. Inclusive, vou até indicar para uma amiga minha porque ela falou muita coisa que uma amiga minha faz. Principalmente para quem é autônomo, para quem é dono da sua própria empresa. Ela tá falando muita coisa bacana. Eu vou olhar ali qual que é o nome do curso para eu passar direitinho para vocês. É isso aqui, ó. Gestão do tempo para empreendedores criativos. Tá virado porque o tablet tá virado e não deu pra ler. Mas é gestão de tempo para gestores criativos, para empreendedores criativos. Então, assim, é muito bacana. Eu tô adorando as coisas que ela tem falado. E eu até meio que fiquei feliz comigo mesma. Porque às vezes eu falo assim, ah, gente, não deu tempo de fazer isso. Mas por quê? Porque não é a minha prioridade. Eu sempre falo aqui com vocês que a minha prioridade não é ficar dando faxina em casa, né, gente? É deixar a minha casa organizada. E a minha prioridade é ter uma qualidade de vida melhor. É viver fazendo as coisas que eu gosto. E eu fiquei feliz porque realmente não é a minha prioridade passar um dia inteiro lavando vasilha, né, gente? Arrumando casa, fazendo as coisas. Hoje é um dia, assim, que geralmente eu gasto um tempo a mais arrumando. Que vocês sabem que é o dia antiprocratinação. Que eu pego para fazer as coisas que eu não tenho feito. Mas eu tô observando que eu já tô mudando. Vocês viram que na segunda-feira eu publiquei, até o título é Todo dia é dia antiprocratinação. Porque todo dia eu paro. Porque no início eu tava fazendo assim, ah, quarta-feira eu faço, quarta-feira eu faço, quarta-feira eu faço. Tava só empurrando pra quarta-feira do dia antiprocratinação. Fico o dia todo fazendo coisas e aí me esgota, né? Então eu tô fazendo aquilo que eu posso. É aquele ditado. Pra que deixar pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Sempre tem um ditado que sempre tem razão. Agora eu vou... Ai meu Deus, pingou. Tava o buraquinho do coco, ó. Vou quebrar o coco, vou tirar o brócolis e bora lá. Vamos continuar. Mas não deixem de procurar esse curso. Se vocês puderem... Eu acho que o mês, a assinatura de um mês na Educar é R$19,90. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é isso mesmo. Vale a pena, gente. Procurem aí depois, tá bom? E me contem se vocês fizerem gostar. Eu até consegui tirar o coco, mas ele tá estragado. Olha que dó. Saiu inteiro, mas tá estragado. Tá com cheiro ruim, tá com cheiro de azedo. Aí o ruim de comprar coco fechado é isso, entendeu? Você nunca sabe como ele pode estar. Que raiva. Bom, gente, eu vim aqui encerrar o vídeo. Minha sogra já chegou, tá ali na sala. Então eu vim aqui encerrar rapidinho. Não vai nem dar pra eu mostrar pra vocês como que eu tô fazendo o brócolis. Já tô fazendo, na verdade. E... Então é isso, meu povo. Um beijo pra vocês. Que isso no meu rosto? Tô todo cheio de coisinha. Meu rosto tá uma coisa, né, meninas? Vocês vão cuidar. Olha, é todo manchado. Tudo bem. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri